Fala, galera! Tudo beleza? Pessoal, vamos pra uma aula aqui sobre um tema que já me perguntaram, e eu sei que tem gente que fica muito angustiada com isso, é o seguinte... Eu posso ser preso por causa das minhas dívidas? Ou então, eu posso perder os meus bens, as coisas que eu tenho, por causa das dívidas que eu acumulei e não tô conseguindo pagar? Bora falar sobre isso, porque a resposta é sim, mas ao mesmo tempo não. Bora lá! Primeiro, a gente tem que lembrar que a maioria esmagadora das famílias brasileiras tá tão endividadas, só que a gente tem que pensar na situação da dívida, e existem duas dívidas. As dívidas em que você está adimplente ou inadimplente. Dívida que você tá adimplente é aquela dívida que você tem, mas que tá pagando certinho. Então, você tá devendo, mas não tá em atraso, não tá dando calote, você tá conseguindo pagar e honrar ali certinho. E inadimplente é aquela dívida que você faz e você não tá conseguindo pagar. Tá com duas, três parcelas em atraso, você tá devendo e não tá pagando. O segundo ponto são os tipos de dívida, e tem vários tipos de dívida diferentes. Por exemplo, você comprar um celular na Casas Bahia, sei lá, na Americana, e tá devendo uma parcela de R$100, beleza. Tem dívida que você tá devendo R$20.000, é outro patamar de dívida. Existem tipos de dívida que a consequência é diferente, vou dar um exemplo. Você fica devendo R$100 por causa de um celular que você comprou, de um relógio, de uma roupa? Normalmente as empresas pegam leve, e vão deixar lá, e vão ficar cobrando, vão ficar ligando, mas tudo bem. Agora, deixa de pagar a conta de luz. Felô! Porque a consequência vai ser muito pior. Eles podem cortar a luz da tua casa, e se cortar a luz da tua casa, você vai se lascar muito. Outro exemplo. Você ficar devendo imposto é uma dívida complicada, é muito mais severo o negócio, do que você ficar devendo pra uma lojinha de bairro, por exemplo. E aí vem a pergunta, eu posso ser preso e ir pra cadeia por causa de dívida? A primeira resposta é não, mas tem um caso que sim. Então, se você ficar devendo por causa de um empréstimo, ficar devendo um imposto lá do governo, ficar devendo algum pagamento que você não fez, de alguma coisa que você comprou, uma roupa e tal, o banco não pode nunca te mandar pra cadeia porque você está devendo. Pode fazer várias coisas que podem te ferrar muito, que eu vou falar ainda nesse vídeo aqui. Mas ir pra cadeia não. Qual que é o único caso em que você pode ir pra cadeia se você ficar devendo? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, que é aquele negócio, né? Quando você se separa, um marido e a esposa se separam, aí tem criança pequena. Se o homem ou a mulher, pensão alimentícia também pode ser por causa de mulher, tá? Não pagar a pensão pode ir pra cadeia. E nesse ponto é até engraçado. A justiça é severa, galera. Já teve caso de gente famosa, de ator de televisão. Ir pra cadeia. Tem muita coisa aí que faz e que não dá em nada. Mas pensão alimentícia dá a cadeia e já saiu aí várias pessoas famosas indo pra prisão porque não pagou a pensão. E por que eu falei que isso vai tanto pro marido quanto pra esposa? Quem tem que pagar a pensão é a pessoa que saiu de casa e deixou o filho com o outro. Então, se tem um casal, um homem, uma mulher e um filho, e a mulher vai embora e deixa a guarda do filho com o pai, a mulher vai ter que pagar a pensão. As empresas podem tomar os meus bens, tomar a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, se eu não pagar a dívida? Pode! Vamos com o carro que eu vou explicar isso aqui. Normalmente, quando você fica devendo pra um banco, pra uma financeira, pra uma loja, pra alguma coisa, eles vão fazer o quê? Ficar te ligando. Ou você tá devendo, ou você tá devendo, ou tá devendo aqui, vai pagar ou não vai. Eles podem negativar o teu nome, ou seja, você ficar com o nome sujo. E por mais que, normalmente, eles fiquem só te ligando, qualquer dívida que você fizer, que você não pagar, essa empresa, esse banco, pode entrar com uma ação judicial contra você. O que que quer dizer uma ação judicial? Vão entrar na justiça e exigir que um juiz comece a fazer um negócio ali, mas pra você ter que pagar, porque as ligações não estão adiantando. Então, a gente tem a cobrança extrajudicial, que é a cobrança que não é judicial. Ô Pereira, vai pagar ou não vai? O banco ou a empresa te ligando pra cobrar. Agora, judicial é quando eles entram na justiça, e aí o Ministério da Justiça vai ter advogado, vai ter juiz, vai ter um monte de coisa, vai entrar na causa pra analisar essa situação e ver porque você não tá pagando. E aí, existem algumas possibilidades que você pode se lascar. Se a justiça for acionada por causa da ação, eles vão, a justiça, um juiz, aí o bagulho começa a ficar louco, aí não é mais ligaçãozinha, não. A justiça vai analisar ali pra ver como é que tá a sua situação, e aí eles podem começar a tomar algumas ações, como, por exemplo, bloquear a sua conta, pra que você não consiga fazer nenhuma movimentação até você pagar o lugar lá que você tá devendo. E aí, se ainda assim não acontecer, aí pode entrar, de acordo com o ponto de vista do juiz, o juiz, dependendo da tua situação, ele pode sim decidir penhorar os seus bens. Primeiro, o que que é penhorar? É quando eles vão tomar os seus bens, vão vender pra com aquela grana pagar quem você tava devendo. E isso entra casa, entra carro, entra joias, entra bens, entra um monte de coisa, tá? Só que aí, primeiro, isso só acontece em último caso, isso só acontece se o juiz vê que você é pilantra, que tem dinheiro sim e não tá pagando. Só que aí tem dois cenários com relação a isso. O primeiro é, ou a justiça, bloquear os seus bens. O que que é bloquear? Ah, tem uma casa? Não vai mais poder usar aquela casa. Tem investimento? Não vai poder acessar aquele investimento. Bloquear os seus bens. Essa é a primeira ação. Se ainda assim você não pagar, aí eles podem penhorar. O que que é penhorar? Opa, peraí. O fulano ali tem aquela casa ali? Vamos pegar aquela casa, vamos leiloar e com a grana do leilão você vai pagar aquela dívida. Isso pode acontecer mesmo, Duda? Pode e tem alguns casos que isso é mais fácil de acontecer. Mas, primeiro lugar, galera, entenda o seguinte. É muito difícil a justiça tirar a tua casa que você mora. Agora, normalmente eles vão tirar a casa de quem tem mais de uma casa. Por exemplo, se eu só tenho esse AP, dificilmente a justiça vai tomar a minha casa porque é a minha residência. Agora, se eu tenho esse AP e tenho uma casa não sei onde e um terreno não sei onde, esses outros eles podem sim fazer. Agora, penhorar os seus bens é muito difícil numa dívida normal dessas aí que se faz de comprar coisa, de empréstimo e tal. É muito difícil. Pode acontecer, se for uma dívida muito alta... Ah, e uma outra coisa que o banco e o que o juiz pode fazer. Se você não pagar as dívidas, o juiz pode determinar que um percentual do teu salário automaticamente vá pro lugar pra onde você tá devendo. Se você tá metendo calote ali, a justiça pode falar, opa, mil reais do teu salário já vai direto lá pro que você tá devendo. É mais ou menos parecido com a pensão. Pensão, 30% do salário da pessoa já vai direto lá pra justiça. E agora, qual que é a situação em que isso pode acontecer com mais facilidade? Quando você pega um empréstimo com garantia de algum bem seu. Imagina que eu vou lá no banco e vou pedir um empréstimo, 50 mil. O banco vai falar, caramba, 50 mil? Tá bom, vai. Eu vou te dar porque você tem um salário bom, você tem uma casa, um carro, outro carro. Só que, se você não tem nada, o banco pode falar, não, eu não vou te dar esse empréstimo, a não ser que você deixe o seu carro ou a sua casa como garantia. Isso quer dizer o quê? O banco vai falar assim, eu vou te emprestar 50 mil, mas se você não pagar, você vai assinar aqui embaixo que eu posso tomar o teu carro, que eu posso tomar a tua casa. Esse tipo de empréstimo existe e costuma ter juros bem mais baixos. Por quê? Porque o risco do banco é muito menor. Eles sabem que se você meter o louco, eles podem pegar a tua casa, então o banco tem menos risco. E aí tem muita gente que faz esse tipo de empréstimo pra ter juros mais baixos. Outro exemplo é o financiamento de um imóvel. Como que acontece? Você vai comprar um imóvel. O banco vai pagar pra construtora e você vai ficar pagando pro banco por 10 anos, 20, 30, se você amortizar 5 no máximo, né? Mas você vai ficar pagando pro banco. O que que acontece? A casa só vai ser tua quando você quitar. Se você parar de pagar as prestações da casa que você está financiando, o banco pode faltar. Ah, Fêra, desculpa, sai fora. Por quê? Porque a casa é do banco, não é tua ainda. Claro que tem todo um processo, não é simples assim, ah, sai daí. Não, tem advogado, tem um monte de coisa, vai analisar a situação. Mas um financiamento, a casa é do banco até você quitar. Então se você parar de pagar e meter o louco, meter calote, o banco pode sim tomar a casa de volta e falar pra você sair, porque a casa ainda é deles. Mas independente de você poder ir pra cadeia, de penhorar ou não, se você tá todo endividado, com nome sujo, você já tá preso. Você tá preso a uma situação que te angustia, você tá preso a uma situação que tira tua paz, que tira tua saúde mental. Você já tá aprisionado por causa de uma dívida. Então, quite suas dívidas. Ah, mas não dá cadeia. Quite suas dívidas. Ah, mas não vai penhorar. Quite suas dívidas. Porque independente de estar preso ou não, se você tá endividado, você não tem paz na vida. Se você tá todo lascado, você não tem paz. E você não tá desfrutando tudo aquilo que você merece. Então, vai trabalhar, vai fazer renda extra, vai se esforçar pra quitar essas dívidas aí. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar, que eu mostro como você quitar suas dívidas usando o seu próprio fundo de garantia. É uma aula que tá bombando e várias pessoas estão quitando as dívidas usando o próprio fundo de garantia que tá parado lá rendendo uma merreca. Se vocês quiserem, eu posso preparar um aulão aqui com várias dicas sobre como sair das dívidas, tá? Então, é isso. Assiste essa aula aqui onde eu falo como usar o fundo de garantia pra quitar suas dívidas. Essa aula aqui onde eu falo sobre pessoas viciadas em dívidas e pode te ajudar muito. Aqui eu monto um plano pra você sair da pobreza em menos de um ano. E aqui uma outra aula que pode te ajudar. Tamo junto, galera!